Música Guerra do tráfico. Traficantes estão intimidando policiais militares que atuam em Manacapuru, a 84 quilômetros de Manaus. No último fim de semana, mais um carro de PM foi incendiado. O motivo seria a retaliação dos bandidos contra o trabalho de combate ao tráfico de drogas na cidade. Vítima da violência de traficantes, este policial que não quer se identificar convive hoje com as sequelas de um tiro. Em cadeira de rodas há dois anos, ele ainda espera pela punição do criminoso. Ele ainda não tem essa coragem de ameaçar na cara. Eles são covardes, eles agem pelas costas, como foi o meu caso. Quando me atiraram, me atiraram pelas costas. Ele não tiver coragem de me atirar pela frente. Dizem que não gostam de mim ou não gostam da polícia. Na verdade, eles não gostam de ser presos, né? Então eles agem na covardia. Policiais militares do 9º Batalhão do Comando de Policiamento em Manacapuru, dizem estar sofrendo retaliações de criminosos do município. No último sábado, o carro particular de um PM foi incendiado. E há dois meses, outro policial foi baleado. O comando da PM teme por outras retaliações. Muitos passaram a andar armados. Mas o que a gente sente é que nós, policiais de Manacapuru, estamos acuados. Eu, suando com a minha arma, a partir de então, depois que aconteceu isso aí com os colegas, eu passei a andar armado, porque eu não andava armado, particularmente, eu não gostava de andar armado. Mas tendo em vista isso que está acontecendo com os amigos, com os parceiros de farda, eu sou obrigado a andar armado. A Polícia Civil de Manacapuru investiga o caso e deve ouvir ainda nesta semana policiais sobre os atentados contra PMs. Há inquérito na Polícia Civil instaurado em andamento. Nós estamos trabalhando atrás de testemunhas, inclusive na possibilidade de ser feito um retrato falado para se chegar aos criminosos. De janeiro deste ano até o último sábado, três carros foram incendiados. Dois pertenciam a PMs e um ao irmão de um soldado que teria sido incendiado por engano. Os policiais alegam que o comando do policiamento de Manacapuru já foi informado sobre as intimidações, mas que até agora não teria dado atenção ao caso. E quando a gente chega ao comando para conversar com o mesmo, ele diz que ele não pode fazer nada. Se ele for embora, ele não está perdendo nada que ele tem para casa dele. O comandante do policiamento do município informou que o mapeamento na cidade está sendo feito para aumentar a segurança da população e dos policiais militares, e que as retaliações ainda podem ser fruto da fragilidade do sistema prisional de Manacapuru. Nossa penitência era aqui, não comporta todos os presos que hoje estão abrigando lá. Então, acho que por isso, muitos não ficam lá, pagam fiança. Todos os nossos policiais militares moram na cidade, tem família na cidade. Então, todos eles conhecem as pessoas. Então, eles se conhecem. Por quê? Porque a maioria das pessoas são todas daqui. Então, começa essa intimidação assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri